Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos retirar aqui um pouquinho da nossa manhã Olha só quem vai se vacinar hoje Gente, tomar a terceira dose da vacina do Covid, né? Como vocês sabem, gente, ele tomou a primeira, a segunda, na terceira Ele tinha tomado duas vacinas, não podia tomar do Covid Aí foi pra tomar de novo, não pôde porque estava com gripe Aí falaram que não podia, né? Então eu não posso tomar de novo quando chegar lá Aí tu não tem nada dessa vez, quando for dessa vez, gente Agora ele toma, toma e só vai tomar, gente, porque quer entrar na festa Se não fosse ainda não tomava Então, gente, bora lá que eu vou registrar um pouquinho da nossa manhã pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação Pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando Uma moto com buzina de carro Bora É, né? Dessa vez não vai escapar não, né, seu Eden? E eu me lasquei que é meu padrinho de novo, mesmo dia que nós rimarmos um menino Aí eu não posso escapar mais não, que é meu agente de saúde Agora tu toma Se quer ir pra festa, né, meu filho? Tem que tomar a terceira dose É o jeito, mano Gente, é tão folgado, ó, que não traz nenhuma máscara, olha É, foi provisível Sequestrar minha Eu não sabia que eu vim Eu espero a gente tomar a terceira dose Eu espero muito que ele tome a mesma que eu tomei Passar três dias dormindo Eu espero que ele tome Eu espero muito que ele tome a mesma que eu tomei Que é pra dar reação igual deu em mim Tá desejando mal pra mim, olha Gente, tá chegando o número do Edenio Vocês já estão se arrupiando Ah, tô nervoso já Não vou, não, não vou simbora Seguirei uma hora aqui, agora eu não vou até o sem passeio Só pra casa, né Tenho vontade de rair no banheiro Fazer um bocado de coisa só agora, velho Tá ficando nervoso, gente É isso, é? Ah, mas... Rai doer Então, é só uma picadinha A reação é só durante dois dias e pronto Aí, ó, tá chegando a hora Tô, né, tô lascado Não, nada, minha É só uma picadinha, não dói nada Que aí pra festa, não quer? Então, tem que se vacinar Aí, vacinou e nem doeu Não doeu, tô com o meu braço aqui doido Que só chega... Tá vermelho Tá vermelho o que é, Daniel? Mentira Agora é torcer pra não dar reação, né? Gente Ah, tá dando reação Gente, aí saiu essa reação aí, tu sente aí direto Gente, tomou a Johnson Aí é coisinha de neném Não vai dar reação, não Gente, alguém de vocês aí que tomou a Johnson Deu reação? Deu reação de sono Olha a pirâmide ali, ó Gente, eu tomei a Coronavac, senti nada Já a terceira dose, tomei a AstraZeneca Meu Deus, que reação forte que deu, viu? Febre com calafrio É porque o tempo é frio, filho Eu acho que é fresco Virar aqui, ó, tomar a Johnson Acho que não vai sentir nada, não A minha mãe tinha a mão pesada Senão ela tacou as frases Gente, antes dele eu já tava se reclamando Que diz que a mulher ali parece ter a mão muito pesada Eu sinto as pessoas de longe Como é que é a pessoa... Era o medo, é, Daniel? Era o medo Não era o medo de nada E aí, almoçar, né? Já, já Gente, tava lá perguntando Tava lá, já tava perguntando O que que a mãe tinha feito pro almoço Como é que pode? Agora eu vou tomar um banho Pra já, já, nós almoçar E é isso, gente Olha aqui, gente Chamei o Edanilson pra almoçar, né? Antes do almoço Tem que botar comida pro coelhinho Eu fui tomar um banho, né? Já lavei meu cabelo E olha só o que o Edanilson veio fazer Olha aí, gente Viu botar água pro Billy Antes do Billy comer Antes de nós comer Dá pro Billy primeiro Gente, olha só o que que a gente tá dando pro Billy Porque ele tá com o dente muito grande, olha Pra ele roer Ele me mordeu um dia Milho seco Ele me mordeu Tu me mordeu Ó, a parte do milho boa Ele já roeu todinho, olha Não, Edanilson Ele não te mordeu Ele me mordeu Tava no braço Ele me mordeu Não, gente É porque ele vai dar as lambidinhas dele, né? Aí os dentinhos dele Tá muito grandes E o que que acontece? Ele vai dar as lambidinhas dele Aí encosta o dentezinho na pessoa Mas ele não morde Se não fosse eu, ó Aí se não fosse tu É sempre tu que cuida dele, né? A gente achou bom a aguinha, né? O papai te deu Com força e tá aí Pobre rindo Lambendo um aí Bebe, bebe mais Bebe, bebe Bebe Pode te lamber, mas Bebe mais, vai, bebe, vai Aí, gente Ele foi dar uma lambidinha no Edanilson Como ele tá com o dente grande, né? Só encostou o dente O Edanilson disse que ele tava mordendo ele Mas era só fazendo carinho Com a linguinha Tu tá igual eu com o dente grande, cara Tu tem um dente grandão igual eu Pois bora, Albuça, Edanilson Bora, radei água pro bichinho Agora é hora de almoço, nossa Não tinha dado água pro Bob Red Continua bebendo Isso aí é só... É não, isso aí porque tá na tua frente Pra dizer que eu não cuido dele É só isso É, né? Não cuida, né? Vem Cuido sim Vem cá, vem Cola ele não te dá, não Vem, vem Quero ver tu dar a cola pra ele Igual eu dou Vem, vem Ele me morde Ele me morde Morde nada É frescura tua Olha só, gente Você reclamou tanto Tanto querendo comida, tá? Já tá terminando de almoçar E um suquinho de goiaba na xícara Olha só Ah, não precisa levantar A gente pega o que tem na nossa frente Gente Os copos tão ali, olha Mas as xícaras tão bem aqui pertinho Aí a gente opta por quê? Pra pegar a xícara, né? Olha aí, gente Se acabando na comida Mortadelinha Comida de mãe É bom demais Comida de manhã É bom demais Aí, gente Tá aí Era ele se vacinar Era ele lá perto da vacina E perguntando já o que tinha aqui pra comer Tá aí, ó Já tá comendo Daqui a pouco, né, gente Momento de gravação A tarde toda Nossa Agora de manhã, né? Era pra ser gravado pro Sari Vieira, né? Casal dose única Só que só foi gravado um vídeo Que a madrinha foi pro dentista Aí tá aí, olha ele agora Já se vacinou Mas tá Eu não gosto de estar doendo Não tá, não? Tô, ó É, bicho Tu vai cair e fica doendo mesmo Então, gente É isso Finalizando esse vídeo por aqui Espero vocês tenham gostado Finalizar aqui o Edirinho Com essa cena Todo mundo já te conhece Que tu come demais, Edirinho É bom demais Engraçado Come e não engorda Come, come e não engorda 70kg, filha Tô cheão Ó E o velho suco na xícara Com preguiça de pegar o copo Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo